Feche a porta devagar, eu não quero ver você sair Solte as asas pra voar, nada mais te prende aqui As armas da paixão, arrebente se você quiser Vou guardar meu coração, pro amor de outra mulher Só quero te dizer, ninguém te amou nem vai te amar assim Você por certo vai lembrar de mim, em cada boca que você beijar Só quero te dizer, não vai ser fácil de me esquecer Você é um livro que só eu sei ler, pois tive tempo de te decorar Você está achando, hein?